Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã, a irmã Denise, que vai partilhar a palavra para nós. Mas antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir o auxílio e a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, ela que é Mãe de Deus e nossa Mãe, para que nos alcance junto a seu Filho Jesus, a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde, meu irmão e minha irmã. Com alegria e a paz do Senhor, estamos aqui para meditarmos a palavra do Senhor. E hoje a liturgia nos propõe o profeta Jeremias. Pegue aí na sua Bíblia, Jeremias 14, 17 a 22. E esse trecho de Jeremias vai nos dizer assim. Derame em lágrima meus olhos, noite e dia sem parar, porque um grande desastre feriu a cidade, a jovem filha de meu povo, um golpe terrível e violento. Se eu sair ao campo, vejo cadáveres abatidos à espada. Se entrar na cidade, deparo com gente consumida de fome. Até os profetas e sacerdotes andam à toa pelo país. Acaso terás rejeitado Judá inteiramente? Ou te desgostasses de veras de Sião? Por que então nos feriste tanto, que não há meio para nos curarmos? Esperávamos a paz e não veio a felicidade. Contávamos com o tempo de cura e não nos restou senão consternação. Reconhecemos, Senhor, a nossa impiedade, os pecados de nossos pais, porque todos pecamos contra Ti. Mas, por Teu nome, não nos faças sofrer a vergonha suprema de levarmos a desonra ao trono de Tua glória. Lembra-te, não quebres a Tua aliança conosco. Acaso existem entre os ídolos dos povos os que podem fazer chover? Acaso podem os céus mandar-nos águas? Não és Tu, o Senhor, nosso Deus, que estamos esperando? Tu realizas todas essas coisas. Palavras do Senhor, graças a Deus. Jeremias faz um lamento. Esse trecho vai nos dizer o que o povo estava sentindo numa época de muita seca. Muita seca. Nós já vimos muita seca no Nordeste e agora, recentemente, nos deparamos com muita chuva no Sul. Esses desastres ecológicos que vamos vivendo podem fazer duas coisas. Uma, podem nos fazer nem ligar. Simplesmente nos deixarmos assim levar pelos acontecimentos. Nem darmos conta do que está acontecendo. Nem nos preocuparmos porque não é com nós. E mesmo quando acontece com nós, continuamos vivendo sem essa preocupação. Mas o povo de Israel começa a se perguntar mas o que está acontecendo? A gente sai pela cidade e só vê fome, miséria, coisas ruins porque não chovia. E ele vai se perguntando como que se colocando dentro de si mesmo. Mas, Senhor, Tu és o único Senhor. Tu és o único Deus que pode fazer chover. Não podemos nos apegar a ídolos. Mas será que também não é um pouquinho por causa de nossas culpas? Aí eles perguntam, por que nos feristeis tanto? Temos que reconhecer a nossa impiedade. Temos que reconhecer os nossos pecados porque todos nós pecamos contra Ti. O fato das castassofias, o fato difícil que a gente vive pode nos fazer retornar de novo à centralidade e ao que é essencial. Faz a gente voltarmos ao centro. Reconduzirmos o nosso pensamento a Deus. Reconduzirmos o nosso ser a Deus. Nos colocarmos de novo na presença daquele que é o único Senhor e que tudo pode fazer por nós. É por isso que o povo termina com aquela frase Mas és Tu o Deus? És Tu o Deus no qual devemos esperar? Sim, és Tu o Deus. Essa é a resposta. Esta é a resposta do nosso coração. Quando as coisas vão acontecendo na humanidade quando as coisas vão acontecendo ao redor da nossa vida quando o infortúnio vem nós devemos nos perguntar quem é o Deus da minha história? A quem eu elevo a minha confiança? Para quem eu estou colocando todo o meu ser? Quem é o Senhor da minha vida? Aonde eu coloco a minha esperança? Essa é a grande pergunta desse momento de hoje. Aí se torna uma celebração a nossa vida. Se torna uma celebração para recordar o que Deus fez uma celebração penitencial e um ato de louvor porque Deus é digno de louvor. Tudo o que acontece em nossa vida deve fazer a gente mesmo entrar mais em contato com nosso Deus e conosco mesmo. a nos colocarmos de fronte com a nossa vida e percebermos que quem cuida da nossa história é Deus. O povo de Israel vai fazendo esse caminho vai se dando conta que ele precisa se voltar para Deus também nesses momentos difíceis. Os acontecimentos da história os acontecimentos da nossa vida pequenos e grandes devem nos fazer nos centrar em Deus. Voltar a nossa confiança àquele Deus no qual nós esperamos a paz. É por isso que é muito bonito o Salmo também proposto para esse dia porque ele vai dizer não lembre Senhor das nossas culpas mas venha sobre nós a tua bondade não nos humilhe Senhor mas ajudai-nos porque tu és o nosso Salvador por teu nome perdoa os nossos pecados diz aqui por teu nome liberta-nos e o salmista continua dizendo olha nós somos cativos então que o nosso gemido chegue até você Senhor que a nossa dor chegue até você escute e volte teus ouvidos a nós se volte a nós Senhor escute o gemido do teu povo libertai-nos com o teu braço porque nós estamos condenados se você não for o nosso Deus quanto a nós devemos sempre celebrar o teu nome então caro irmão cara irmã voltar para Deus em todas as circunstâncias da nossa vida nos momentos felizes louvar a Deus nos momentos difíceis confiar em Deus nos momentos de muita angústia clamar a Deus pedir a Deus o salmista também deve ter vivido esse momento difícil também deve ter se confrontado com algo que era quase insuperável para a sua vida e é por isso que ele clama olha chegue aos teus ouvidos o nosso gemido Senhor olha para nós volta-te para nós curve sobre nós Senhor esse é um apelo grande que hoje profeta Jeremias e o salmista faz para nós quando algo nos acontecer quando a tristeza chegar em nosso coração dobramos os nossos joelhos a Deus façamos com que Deus nos escute porque nós acreditamos no seu amor e na sua paz meu irmão e minha irmã que possamos verdadeiramente olhar a nossa história com os olhos de Deus colocar cada acontecimento sobre a proteção de Deus e dizer como o salmista nós levantamos os nossos olhos para ti porque tu és bondade glória ao Pai ao Filho ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém Amém.